A sonda espacial DART, sigla para Double Asteroid Redirection Test, representa uma missão pioneira da NASA, com o objetivo de testar tecnologias para desviar asteroides que possam ameaçar a Terra. Utilizando a técnica de impacto cinético, a DART visa alterar a trajetória de um asteroide no espaço. O projeto DART foi desenvolvido pela NASA, em colaboração com a Agência Espacial Europeia, ISA e outras organizações internacionais. A iniciativa surgiu da necessidade de criar um método eficaz e testado para prevenir a colisão de objetos celestes potencialmente perigosos com nosso planeta. Os objetivos científicos da sonda incluem validar em escala real a eficácia do impacto cinético para mudar a órbita de um asteroide. Além disso, busca-se analisar a composição do asteroide, estudar a formação de crateras e avaliar a transferência de momento durante a colisão. Estudar asteroides é crucial, pois eles são remanescentes da formação do Sistema Solar e podem oferecer insights sobre a origem da vida na Terra. Além disso, entender sua composição e trajetória é essencial para desenvolver estratégias de defesa planetária contra possíveis impactos futuros. A DART pode ajudar a prevenir colisões com a Terra ao demonstrar que é possível alterar a órbita de um asteroide. Esse teste fornece uma base vital para futuras tecnologias e estratégias de mitigação, contribuindo significativamente para a segurança global e a preservação do nosso planeta. A sonda DART utiliza uma tecnologia inovadora chamada Sistema de Navegação Autônomo SmartNav. Este sistema permite que a sonda identifique e colida com o asteroide de forma precisa, sem a necessidade de controle humano direto, o que é crucial em ambientes onde o tempo de comunicação com a Terra é um desafio. A missão DART é um esforço colaborativo internacional. A NASA lidera o projeto com a contribuição significativa da Agência Espacial Italiana, que forneceu o CubeSat Lícia Cube para documentar o impacto. Esta parceria exemplifica como a cooperação global é vital para o avanço da ciência espacial. Lançada em 24 de novembro de 2021, a DART partiu da base da Força Espacial Vandenberg, na Califórnia, utilizando um foguete Falcon 9 DA SpaceX. Este lançamento marcou um momento significativo na defesa planetária, demonstrando a capacidade de colaboração entre agências governamentais e empresas privadas do setor aeroespacial. Após o lançamento, a DART começou a enviar imagens e dados de volta para a Terra. Essas primeiras informações foram cruciais para ajustar a trajetória da sonda e validar o funcionamento de seus instrumentos em condições reais de espaço, fornecendo uma base sólida para a continuação da missão. A seleção do alvo da DART, o asteroide Didymus, e sua lua Dimorphos, foi meticulosamente planejada. Didymus foi escolhido por ser um sistema binário de asteroides, onde Dimorphos orbita Didymus, proporcionando uma oportunidade única de estudar os efeitos de um impacto em um corpo celeste menor em órbita ao redor de um maior. O asteroide Didymus, alvo da missão DART, foi escolhido por sua composição binária única, que inclui um corpo menor chamado Dimorphos. Essa configuração oferece uma oportunidade ideal para testar a eficácia do impacto cinético na alteração da órbita de um asteroide. A aproximação da sonda DART ao asteroide Didymus representou um desafio técnico significativo. A nave utilizou sistemas autônomos de navegação para ajustar sua trajetória, garantindo o impacto preciso em Dimorphos, o menor dos corpos binários. O impacto planejado da DART em Dimorphos foi meticulosamente calculado. A colisão não só testou a capacidade de desviar um asteroide, mas também serviu como um experimento para medir a transferência de momento e as alterações resultantes na órbita do asteroide. Os resultados imediatos do impacto foram capturados por telescópios na Terra e por uma pequena sonda chamada Lycia-Cube, que acompanhou a DART. As primeiras análises indicaram uma nuvem de poeira e detritos, sugerindo que o impacto conseguiu alterar a superfície de Dimorphos. A análise dos dados coletados está em andamento, mas os primeiros indícios sugerem que a missão pode ter atingido seu objetivo de alterar a órbita de Dimorphos. Os cientistas continuam a monitorar e avaliar as mudanças na trajetória do asteroide para confirmar o sucesso completo da missão. Após o impacto da sonda DART no asteroide Didymos, observou-se uma alteração significativa na órbita do corpo celeste. Essa mudança, embora sutil, representa um marco importante para a defesa planetária, demonstrando que é possível alterar trajetórias de objetos potencialmente perigosos para a Terra. A Comunidade Científica Internacional reagiu positivamente à AOS resultados da missão DART. Especialistas de todo o mundo celebraram o sucesso da intervenção, que abre precedentes para futuras missões de mitigação de ameaças espaciais. Este evento também estimulou discussões sobre novas tecnologias e estratégias de defesa planetária. Inspirada pelo sucesso da DART, uma série de novas missões estão sendo planejadas. Estas missões visam não apenas aprimorar as técnicas de desvio de asteroides, mas também explorar mais a fundo as características destes corpos celestes, melhorando nosso entendimento do sistema solar. A missão DART teve um impacto significativo nas políticas globais de defesa planetária. Governos e agências espaciais estão agora mais inclinados a investir em tecnologias que possam detectar e desviar objetos próximos à Terra, reconhecendo a importância de proteger o planeta de possíveis colisões catastróficas. Entre os aspectos técnicos curiosos da construção da sonda DART, destaca-se o uso de uma tecnologia de navegação autônoma para identificar e colidir com o asteroide-alvo. Este sistema não só aumenta a precisão da missão, como também serve de base para o desenvolvimento de futuras sondas autônomas em missões similares. Durante a fase de projeto e teste da sonda DART, os engenheiros enfrentaram desafios significativos, incluindo a integração de tecnologias inovadoras e a simulação de condições extremas do espaço. A precisão na fabricação de cada componente foi crucial para garantir que a sonda pudesse suportar o impacto com o asteroide. As simulações computacionais foram fundamentais para prever o sucesso da missão DART. Utilizando modelos avançados, os cientistas puderam antecipar diversos cenários de impacto, ajustando as estratégias para maximizar a eficácia da missão e minimizar os riscos associados ao encontro com o asteroide Didymus. A inteligência artificial desempenhou um papel vital na missão DART, especialmente na navegação e na tomada de decisões em tempo real. Algoritmos de aprendizado de máquina permitiram que a sonda ajustasse sua trajetória durante a aproximação ao asteroide, garantindo maior precisão no momento do impacto. A bordo da DART, diversos instrumentos específicos tiveram funções essenciais. O Draco, por exemplo, foi o principal sistema de imagens, permitindo que a sonda capturasse detalhes do asteroide momentos antes do impacto. Essas imagens foram cruciais para análises posteriores sobre a estrutura e composição do asteroide. A comunicação espacial foi um desafio superado com sucesso na missão DART. A utilização de antenas de alto ganho permitiu a transmissão eficiente de dados para a Terra, incluindo as primeiras imagens do impacto. Essa comunicação rápida e precisa foi essencial para que cientistas em todo o mundo pudessem analisar os resultados em tempo real. A missão DART capturou a imaginação do público, sendo amplamente coberta por diversos meios de comunicação. Sua dramaticidade e potencial impacto na segurança planetária transformaram-na num tópico frequente em programas de TV, artigos de jornal e discussões online, elevando o interesse público pela ciência espacial. Para aumentar a conscientização sobre a importância da defesa planetária, diversas entidades educacionais lançaram programas e módulos específicos sobre o tema. Escolas e universidades incorporaram estudos sobre asteroides e missões espaciais em seus currículos, incentivando uma nova geração a explorar carreiras em ciência e tecnologia espacial. O financiamento da missão DART foi uma colaboração entre várias agências governamentais, destacando-se a NASA. Os custos associados cobriram desde o desenvolvimento da tecnologia até o lançamento e análise de dados, representando um investimento significativo em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a segurança global. Estudantes de várias universidades tiveram a oportunidade de contribuir para a missão DART, participando de estágios e projetos de pesquisa. Essas experiências proporcionaram aprendizado prático valioso e ajudaram a preparar o próximo grupo de cientistas e engenheiros espaciais. Para divulgar os objetivos e resultados da missão DART, foram organizados eventos e workshops em diversos países. Essas iniciativas ajudaram a educar o público sobre os desafios da defesa planetária e a importância de monitorar e mitigar possíveis ameaças de asteroides. A missão DART gerou uma vasta quantidade de artigos e publicações científicas, cada um detalhando as nuances e descobertas proporcionadas pelo impacto na órbita do asteroide Didymos. Esses documentos são cruciais para futuras missões de defesa planetária, expandindo o conhecimento humano sobre como mitigar potenciais ameaças celestes. Comparar a DART com outras missões de defesa planetária revela seu papel pioneiro. Enquanto outras missões focaram na observação e no mapeamento de asteroides, DART foi a primeira a testar tecnologia de desvio cinético em escala real. Esse diferencial posiciona a missão como um marco fundamental na defesa planetária. A exploração do espaço próximo à Terra está se tornando cada vez mais crucial, não apenas para a defesa planetária, mas também para o aproveitamento de recursos. Com o sucesso da DART, novos projetos estão sendo planejados para não apenas proteger a Terra, mas também para entender melhor e potencialmente explorar os recursos dos asteroides. Curiosamente, a equipe por trás da missão DART é composta por uma diversidade de cientistas e engenheiros de várias partes do mundo. Essa diversidade trouxe uma riqueza de ideias e soluções, ilustrando como a colaboração internacional pode superar os desafios complexos associados às missões espaciais. Os desafios logísticos de coordenar uma missão espacial internacional como a DART são enormes. Desde sincronizar os horários de trabalho entre diferentes fusos horários até lidar com as diversas agências espaciais, cada aspecto precisa ser meticulosamente planejado para garantir o sucesso da missão e a segurança de todas as operações envolvidas. O legado da missão DART na história da exploração espacial é inegável. Ela marcou a primeira vez que a humanidade tentou alterar a trajetória de um corpo celeste, estabelecendo um precedente para futuras missões de defesa planetária e oferecendo um novo paradigma para o manejo de ameaças potenciais vindas do espaço. As animações e visualizações gráficas usadas para explicar a missão DART desempenharam um papel crucial na disseminação do conhecimento sobre a defesa planetária. Eles tornaram conceitos complexos acessíveis ao público geral, aumentando a conscientização sobre a importância de monitorar e intervir em objetos próximos à Terra. O feedback da comunidade científica sobre as metodologias usadas na missão DART tem sido predominantemente positivo. Especialistas de diversos campos reconheceram a precisão e a inovação dos métodos empregados, que abriram novos caminhos para pesquisas futuras em ciência espacial e tecnologias de interceptação de asteroides. Após a análise completa dos dados coletados pela DART, os próximos passos incluirão o aprimoramento das tecnologias utilizadas e o planejamento de missões subsequentes. Essas iniciativas visarão não apenas aprimorar as estratégias de defesa planetária, mas também expandir nossa compreensão do universo que nos cerca. A missão DART nos ensinou muito sobre como podemos proteger nosso planeta de ameaças externas. A colaboração internacional e o investimento em novas tecnologias provaram ser essenciais para o sucesso da missão, abrindo caminho para futuros esforços colaborativos em defesa planetária e exploração espacial.